Olá, seja bem-vindo ao Alagoas em Pauta. O povo brasileiro é empreendedor por natureza. Agora, imagina se habilidades como liderança, resiliência e perseverança fossem trabalhadas nas crianças desde o ensino fundamental. Pois é, segundo o relatório do Global Entrepreneurship Monitor, o GEM, em 2020, o Brasil ocupou o 49º lugar em uma lista de 54 países quando se trata de educação empreendedora na fase escolar, ou seja, ainda temos um longo caminho a ser trilhado. Principalmente no ensino público, falta incentivo à educação empreendedora. A maioria das pessoas nunca teve contato nem ouviu falar no assunto. Mas, pelo menos em Alagoas, essa realidade está prestes a mudar. O SEBRAE Alagoas e a Secretaria de Educação do Estado assinaram um convênio para inserir a educação empreendedora na rede de ensino. Bacana, né? E quem vai nos contar detalhes sobre o convênio é o secretário de Educação de Alagoas, Rafael Brito, e Silvia Chamusca, líder do projeto no SEBRAE Alagoas. Não saia daí, a gente já volta. Olá, tudo bem? Essa semana a gente vai conversar sobre educação empreendedora. Vocês têm noção do quanto isso é necessário para a nossa vida como um todo? Então, nós vamos receber aqui hoje, Rafael Brito, secretário estadual de Educação, e Silvia Chamusca, do SEBRAE Alagoas, para falar sobre um convênio super bacana que o SEBRAE acabou de assinar com o Estado para inserir a educação empreendedora na rede estadual de ensino. Silvia, Rafael, sejam muito bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Obrigada por estar com a gente aqui. Bom dia, Daniela. Bom dia, Silvia. Bom dia, Daniela. Bom dia, secretário. Eu, como sou uma entusiasta do empreendedorismo e acredito na causa de verdade, eu fiquei muito feliz com essa notícia, né? E eu queria que vocês contassem um pouco para a gente no que consiste esse convênio, né, Silvia? No que consiste esse convênio? Qual é a participação do SEBRAE nisso? Bom, Daniela, bom dia. Mais uma vez, né? A gente está muito contente, muito satisfeito com essa assinatura do convênio por conta da formalização de uma parceria, né? O nosso programa de educação empreendedora, ele já existe há nove anos. A gente já atendeu no país mais de sete milhões de estudantes, mais de 270 mil professores. E no estado de Alagoas é a primeira vez em que a gente formaliza essa parceria. Então, o que significa isso, né? De todas as ações que a gente trabalhou durante esse período do programa, a gente não tinha condição de estar inserido dentro da formação dos professores do estado. Essa é a grande diferença. Trabalhar o empreendedorismo com foco em uma ação que realmente impacte na vida do aluno demanda uma preparação desse professor para isso. Claro. E efetivamente, ações pontuais, elas não resultariam, né? Não teriam resultado efetivo se não fosse dentro do processo de formação. Então, essa parceria, ela chega em boa hora, né? Porque o convênio, ele prevê metodologias ativas, um trabalho de aprendizagem baseada em projeto, que é muito pertinente nesse momento. Exato. Né? Para a educação empreendedora e para a educação de uma forma em geral. É, eu acho. Secretário, para o senhor, como está sendo esse convênio que vai representar para o estado? Pois é, Dani. Como a Silvia já falou, é muito contexto de trabalho em grupo e também com exemplos da vida real, o que facilita o aprendizado. Na educação, a gente costuma dizer que o que não envolve o servidor, o que não envolve o professor, é difícil de dar certo. Então, é mais ou menos essa palavra aí da Silvia, do SEBRAE, que a grande importância dessa parceria firmada pela primeira vez é justamente no que ela envolve o professor, forma o professor. O professor, de pronto, entende a importância do curso, entende a importância do empreendedorismo, principalmente num momento como esse, em que há um grande desemprego, em que há uma dificuldade econômica muito grande na sociedade como um todo. E o empreendedorismo passa a ser uma porta de saída para um futuro melhor para esses jovens. Então, assim, ele ajuda a formação do professor, o professor, evidentemente, ajuda na formação do aluno, e esse aluno que vai empreender por vocação está mais preparado, mas também aquele que vai empreender por necessidade também estará mais preparado. Isso é muito bacana, né? Porque se a gente já tivesse sido educado para empreender desde pequeno, desde o ensino fundamental, talvez nós não fôssemos funcionários de ninguém, colaboradores de ninguém, mas teríamos o nosso próprio negócio. E quando a gente passasse por uma pandemia como essa, tivesse um negócio estruturado, talvez não sofresse tanto, conseguisse inovar, conseguisse se adaptar. Então, levar isso para a rede pública de ensino é fundamental, porque, como o senhor falou, desperta a veia empreendedora que todos nós temos. Todo mundo aqui já quis vender figurinha na escola, já quis vender no Rio a sacoléu, mas aqui é flau. Todo mundo tem uma veia empreendedora, mas tem que saber trabalhar isso, né? E já foi implementado nas escolas o convênio? É, a gente está num momento bem interessante, né? Eu até, nesse momento, a gente quer divulgar essa inscrição para os professores da rede pública estadual. O SEBRAE, ele, de dois anos para cá, ele teve a preocupação de buscar justamente aquilo que o professor vinha pedindo nos nossos eventos. Ano passado, nós atendemos quatro mil e tantos professores através de lives, de palestras voltadas para a educação digital, justamente por conta da mudança que houve pela pandemia. E, nesses momentos, a gente ouviu muito o professor nos chats e tal, e ele sempre falava muito sobre a necessidade de se aprofundar sobre o tema. O tema é de aprendizagem baseada em projetos, que chama-se PBL, a sigla em inglês. Mas, na realidade, a gente passou a entender essa necessidade do professor. Estabelecemos uma parceria com uma plataforma, a plataforma Dream Shaper, que é uma plataforma de referência mundial. Já atendeu a Oxford University, a Universidade de Lisboa. Teve parcerias com a Secretaria de Estado de São Paulo, do Espírito Santo e também a Fundação Lema. Então, essa plataforma tem um curso de 40 horas, que é esse que eu vou divulgar aqui, que as inscrições estão abertas desde o dia da assinatura do nosso convênio. E nós temos 3.200 licenças programadas para professores do Estado. Por quê? Porque, além do foco nessas necessidades do professor, o SEBRAE hoje tem um foco no ensino médio, muito voltado naquilo que vocês estão colocando aqui. O ensino médio é um momento importantíssimo. Essa fase da educação do jovem, essa idade do jovem, ela é decisiva. Boa parte dos estudantes da educação pública, eles não vão para a universidade. Talvez eles não venham a ter uma profissão. Então, é um momento importantíssimo para você adquirir e desenvolver características empreendedoras. Outra coisa importante, o curso está vinculado às competências da Base Nacional Curricular. Ou seja, quando você trabalha PBL, Aprendizagem Baseada em Projetos, você está trazendo o jovem para desenvolver projetos que tragam soluções para a sua realidade, como o secretário bem colocou, com foco nas vocações. Por exemplo, tulismo e economia criativa. A gente está aqui num ambiente muito propício a isso. Necessariamente, esse jovem pode ter uma gama de serviços em torno dessa vocação do nosso Estado, que possam vir a gerar renda sem necessariamente ele ir à universidade. A gente quer muito que ele vá à universidade. Claro, entendi. Mas a gente sabe que o jovem, muitas vezes, ele encontra dificuldades para isso no ensino público, em toda essa realidade que a gente encontra aqui no Estado, no país como um todo. E o impacto nos jovens? Como a secretaria está vendo isso? Hoje, a gente tem uma realidade completamente diferente. E o senhor acha que a gente deva sentir o impacto desse convênio na sociedade daqui a quanto tempo, mais ou menos? O impacto no convênio é imediato, até porque alguns jovens já empreendem, ou trabalham em empreendimento dos pais, que tiveram provavelmente muito menos formação do que eles têm hoje. As gerações em Alagoas, elas estão melhorando os níveis educacionais com o tempo. Então, é muito provável que o jovem que está sendo preparado nesse contexto, junto com o apoio dos professores da rede pública estadual, ele já tem um nível de escolaridade melhor que os pais. E muitas, mas muitas vezes mesmo, isso inclusive é fator de evasão escolar muito grande, eles precisam sair da escola para ajudar o pai ou ajudar a família trabalhando. Então, o curso é de resultado imediato. A partir do momento que o jovem é inserido nesse ambiente de empreendedorismo, nessas novas ideias, ele abre um leque, abre um horizonte que as pessoas que estudaram e que tiveram outros tipos de experiências já têm. O jovem da rede pública estadual, ele termina, infelizmente, nesse contexto do empreendedorismo, como nunca foi passado, sendo mais limitado, tendo uma visão menos abrangente, uma visão mais reta. E o curso vem justamente para isso, para que ele possa abrir novos horizontes, desenvolver novas linhas de pensamento e melhorar a sua vida e a vida da sua família. Isso é muito bom, porque ele vai conseguir inovar, como a Silvia colocou aqui, a gente vive num ambiente de turismo, de desenvolvimento, e o jovem pode criar um aplicativo ou uma nova solução. Isso porque ele está sendo estimulado a isso. E outra coisa, ele também, ao ter contato com a educação empreendedora, vai gerar nele a vontade de fazer um curso superior. Verdade. Em administração, em economia, em contabilidade, não é? Então, a pessoa que já tem esse perfil, vai falar assim, não, poxa, eu quero abrir meu próprio negócio, mas eu quero estar preparado para isso. Porque na educação empreendedora, isso é muito passado, né? Que o empresário, ele precisa se preparar, está sempre se atualizando, buscando novas alternativas. E para você ter competitividade, você tem que ter preparo técnico. Verdade. E como é que o Sebrae está lidando com isso hoje, com os empresários? A gente sai um pouco da esfera do jovem. E como a educação empreendedora está sendo trabalhada pelo Sebrae no Estado? É, em relação aos empresários, em relação aos empresários, a gente teve um ano muito produtivo, do ponto de vista do atendimento, da capacitação empresarial como um todo, porque a educação empreendedora, ela não é restrita. Lógico que a fase de preparação, quanto antes isso se inicia, melhor. Mas o Sebrae, ele dispõe e tem como objetivo maior atender os empresários. E nesse sentido, a gente teve um ano muito produtivo. Nós adotamos o programa ADAPT no início do ano. Tivemos uma adesão enorme dos empresários, até pela própria condição trazida pela pandemia. O Sebrae foi bastante demandado em relação a isso. E a gente tem trazido e tem desenvolvido consultorias em todo o Estado, né? Tanto aqui na sede, como através dos nossos escritórios regionais, em Arapiraca, Penedo, Delmiro, e principalmente online. Porque hoje a gente teve a possibilidade, a pandemia trouxe isso, né? Com todas as dificuldades que enfrenta, mas trouxe a possibilidade de nós escalarmos esse atendimento, né? A nova cultura, a cultura digital, ela trouxe essa possibilidade. E o empresário, por exemplo, que a gente já não atendia pelas condições difíceis de acesso, nos mais diversos locais do Estado de Alagoas, hoje a gente atende online sem muita dificuldade, né? A gente já tem uma boa internet em todo o Estado. Enfim, não deixa de... Esse desenvolvimento da cultura empreendedora, ele precisa ser trabalhado ao longo da vida empresarial. Começa na escola, que também não é só para a vida empresarial, é importante frisar. Às vezes a gente trabalha a educação empreendedora para o aluno empreender na empresa em que ele for trabalhar, né? A gente identifica, a gente já teve esse trabalho junto, a gente identifica o potencial empreendedor no funcionário, né? Identifica o potencial empreendedor no arquiteto, no engenheiro, aquele que optou por fazer... Ele empreende, de alguma forma. De alguma forma. Entendeu? Mesmo que ele não tenha a empresa, ele pode empreender para a vida, né? Isso fica muito claro hoje, a ideia do novo ensino médio, ele traz a questão do projeto de vida. É importante você trabalhar o aluno e ele desenvolver um projeto de vida, seja para o que for, ele vai estar se preparando, ele vai estar se instrumentalizando para as possíveis reveses, né? Porque muitas vezes o desafio pode se transformar em uma grande oportunidade, não é verdade? E falando em intraempreendedorismo, né? Que é o que você acabou de falar. Secretário, os professores também vão ser estimulados a empreender também na própria escola, a dar sugestões, vir com novidades, toda essa formação dos professores também vai englobar isso? Dois contextos importantes, né, Dani? A própria pandemia já impôs o empreendedorismo natural na forma de dar aula dos professores. Seja pelo WhatsApp, como muitos estão fazendo. Tem professores, inclusive, em cidades do interior que conseguiram gratuitamente espaços em rádios, rádios comunitárias ou rádios abrangentes na cidade para falar um pouco sobre matemática, um pouco sobre português. Então, tem professores que gravam vídeo no celular e passam no grupo dos alunos. Então, assim, tem diversas ações empreendedoras do ponto de vista educacional, de livre iniciativa do professor, que foram impostas pela pandemia. O convênio com o SEBRAE, ele impõe um ambiente todo inovador do ponto de vista da sala de aula. A partir do momento que você trabalha uma linha que não era trabalhada no ambiente de sala de aula. Então, os professores, né, que já estavam, por livre iniciativa, repito, inovando e se transformando durante a pandemia, eles agora têm uma ferramenta para que torne o ambiente de sala de aula, inclusive, mais atrativo para esse momento de retorno agora. Então, são duas coisas que se complementam. As aulas presenciais voltarão agora no próximo dia 16, de forma híbrida ainda, mas a gente vai se esforçar para que o período híbrido demore o menos possível que a pandemia permitir, para que a gente, de uma vez por todas, estejam nossas crianças e nossos jovens de volta ao convívio escolar e à sala de aula. E esse convênio tem algum prazo de validade ou ele já vai estar inserido na grade escolar dos alunos da rede estadual? Bem, a ideia nossa, Dani, é trazer... o convênio vai até dezembro de 2022. Ele tem três ações importantes, que é importante frisar. Nesse primeiro momento, a gente vai estar capacitando os professores em aprendizagem baseada em projetos, que vai fazer tudo isso que o secretário já vem colocando. Já estão abertas as inscrições, a plataforma estará disponível a partir do dia 23 para iniciar o curso. Depois eu vou passar aqui direitinho. As inscrições começaram no dia 28 de julho e vão até o dia 19 de agosto. Para participar dos cursos. Quem é o nosso foco? Qual é o nosso foco nesse momento? O professor. Porque, como o secretário disse, não existe trabalho. O professor é o nosso grande parceiro. O que o curso possibilita? Que ele se transforme num facilitador de aprendizagem. Contribuindo para que ele possa trazer o aluno para o centro de aprendizagem. Então, segunda ação, a partir de outubro, a gente vai trabalhar na plataforma, tudo na plataforma. O que é que a plataforma possibilita? Ele trabalha teoria e trabalha prática, porque é interativo. As metodologias ativas, a educação 4.0, e aí ele passa para a aplicação da PBL, da aprendizagem baseada em projetos. A partir de outubro, o convênio, isso para 3.200 professores. A partir de outubro, a gente vai para alunos, que aí vai definir de primeiro a terceiro ano, como é que a gente vai fazer essa seleção. Mas, para 2.500 alunos trabalharem projetos dentro da plataforma, o desenvolvimento de projetos. E aí a gente vai ranquear, vai trabalhar. E ainda temos um terceiro ponto do convênio, que é a implementação do Núcleo de Empreendedorismo Jovem do SEBRAE Minas Gerais em uma escola de Alagoas. Isso a gente está deixando para o ano que vem. Por quê? Porque a gente já iniciou agora o convênio em julho. Então, não vai dar tempo da gente fazer tudo isso. Mas esse convênio é só o início. Se a secretaria quiser, vai ser convênio ad eterno. A gente não tem. Renova e renova. Renova, renova, renova. Tem mil coisas para a gente fazer juntos. E aí, depois, se você me der espaço, a gente divulga a inscrição aqui. Não, pode divulgar, inclusive, agora que a gente vai também deixar disponível aqui embaixo. Ótimo, ótimo. Para você ler e se inscrever. Você falou bit.ly, mas eu vou falar bit.ly barra inscricões pbl. Sem se cedilha e sem tio. Bit.ly barra inscricões pbl. Isso para professores da rede estadual de ensino exclusivamente. A gente aguarda as inscrições até o dia 19 de agosto. E quanto antes, melhor. Porque nós não temos vagas para todos os professores do Estado. É isso que eu ia falar. Esse curso vai ser obrigatório, ele vai ser espontâneo, os professores se inscrevem se quiserem, se tiverem interesse. Ele é espontâneo, gratuito, espontâneo. A gente está focando muito a divulgação dentro da secretaria, focando a escola em tempo integral, para que o professor tenha mais espaço para trabalhar esses componentes. Mas pela divulgação e pelo retorno, a gente não tem dúvida de presença massiva das 3.200 vagas que a gente tem na plataforma Dream Shaper. Que bacana. Gente, Silvia, só uma última pergunta. Esse convênio vai se estender também para a rede municipal? Sim. Não esse convênio em si, mas a gente tem vagas dessa plataforma para a formação na rede municipal de Maceió e de todos os municípios. Hoje a gente atua, a gente tem uma cobertura hoje de 90% dos municípios do Estado atendidos com ações de educação empreendedora. Sendo que a gente está focando nos 10 maiores municípios, que a gente tem quase que 80% de todo esse volume de professores e alunos nesses 10, mas a gente está nos 90%, tem que chegar aos 100. Então, esses convênios vão ser feitos por cada semédio. A gente fez com a Seduc, que era o convênio maior que a gente tinha interesse nesse primeiro momento, pelas razões que a gente já conversou aqui, mas a gente quer estender sim. Já conversamos com o secretário municipal, o Helder, a gente já esteve lá, a nossa diretoria, Vinícius, Marcos Vieira, e a gente está aguardando apenas também esse prazo para que a gente faça esse convênio com a secretaria municipal de Maceió e os demais municípios. Porque seria importantíssimo que todos os alunos da rede municipal estadual de ensino, do ensino público, tivessem acesso à educação empreendedora, né? Isso é uma coisa fantástica. Agora, nós temos outros convênios que não para a plataforma Dream Shape, o curso PBL, mas temos outras soluções que estão rodando em vários municípios do estado. Maragogi, Santana, Delmiro, Piranhas, a gente acabou de fechar, algumas coisas com o IFAO. Nem vale citar, porque é Arapiraca, enfim, são muitos municípios que a gente está atendendo no momento. Agora, um convênio maior como este, a gente pretende realmente com a CEDU que a gente assinou, com o Maceió, porque aí a gente consegue atingir esse número maior de professores. Claro. Através de uma plataforma, né? Impacto maior. Impacto maior. Então, secretário, pelo senhor, esse convênio veio para ficar? Veio, se depender de mim, a gente já assina no próximo ano, antecipadamente. Que bom, eu fico feliz, né? Porque eu esperei muito, secretário. Olha, essa chegada, esse governo, enfim, a gente tem visto excelentes ações, né? A questão do Conecta mesmo, porque vai facilitar, não adianta a gente dizer eu tenho uma plataforma e o professor não ter acesso. Então, veio acalhar o convênio, o Conecta vai levar essa possibilidade para os professores e a gente, nesse momento, pega a carona, né? Vamos lá com a educação empreendedora junto, né? Claro. É isso que a gente quer. Que maravilha. Secretário, faça um chamamento para os professores participarem, né? Professor da Rede Pública Estadual, que tem se transformado, como eu disse, na pandemia, tem feito ações extremamente inovadoras. Participe dessa parceria entre o governo do Estado, a Seduc e o Sebrae, para que você tenha novos elementos para trabalhar com seus alunos, principalmente nesse momento de volta às aulas e com foco em educação empreendedora, que fará, sem dúvida, a diferença na vida de cada um dos nossos jovens. Silvia, secretário Rafael, muito obrigada a vocês por terem vindo aqui ao Alagoas em Pauta, contar essa super novidade e eu desejo um sucesso muito grande no projeto e que ele prospere, né? E continue, não acabe nunca mais. Obrigado, Dani. Obrigada a você, Dani. Obrigada, secretário. Foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo Alagoas em Pauta. No programa de hoje, conversamos com o secretário de Educação do Estado de Alagoas, Rafael Brito, e com a líder do projeto de educação empreendedora no Sebrae Alagoas, Silvia Chamusca. Sobre o convênio que insere a educação empreendedora na rede pública estadual. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau, tchau.